O verde dá lugar à lama. A gente está caminhando, seguindo até o local onde eles garimpam o ouro, e aí nós encontramos aqui no meio da mata alguns buracos. Esses buracos aqui servem para quê? Isso aqui nós fura para testar, caçar o ouro. Aí quando nós chega naquele material, naquela areia lá, aí a gente vai confirmar se tem ouro. Aí nesse local aqui, se comprovar, vocês começam a garimpar? É, começam a garimpar, a trabalhar, né? É o quê? É uma sonda, né, que vocês colocam? É uma sonda, é, uma sonda de ferro. E vai até que profundidade? Até, ela fura até 15 metros, 20 metros. Ou seja, o tatuzão, aquela erosão imensa, começou assim, com um pequeno buraco. Buraco muito valioso. Durante essa caça ao tesouro, eles abrem picadas por onde passam. Aqui é o que passa com a mercadoria, com diesel, motores, assim, alimentos. E aí quando chega o exército? Quando chega o exército, todo mundo corre. Aí o que dá para salvar, a gente salva. O que não dá, aí perde tudo. Olha lá, o exército lá. Até os homens do exército já estão chegando ali? Pois é, aqui era onde a gente trabalhava. Vocês trabalham aqui? Sim. Aí é assim como você está vendo aí, para ver se a gente consegue alguma coisa. E é muito difícil. Enquanto os homens do exército estiverem aqui, vocês não podem trabalhar? Não podem. A gente está com mais de 10 dias parados aí, sem trabalhar, porque não tem como. As máquinas que estavam aqui? Eles quebraram. Quanto de prejuízo? Rapaz, a máquina completa está em torno de mais de 100 mil reais. Cruzamos com os homens do exército. Boa dia. Que continuam protegendo a área. É aqui que a gente trabalhava. Isso aqui destruí tudo. Aqui é uma caixa que a gente faz de madeira, para a gente poder pegar o minério. Esse lado aqui, onde passa essa terra todinha aqui, aí o ouro fica aqui dentro desse pano. Fica agarrado aqui dentro? É. E como é que vocês tiram depois? Depois a gente só vira ele para esse lado aqui, aí põe água e bate ele, que aí a terra vai sair. Garimpeiro há 20 anos, José Carlos chegou à Amazônia três meses atrás. O senhor conseguiu quanto de ouro aqui já nesse período? Nesse 90 dias, umas 40 gramas. Equivalente a cerca de 6.500 reais. O senhor sabe que é um garimpe legal, né? Sim. Mesmo assim permanece? Com certeza, porque eu não tenho uma outra saída. Eu não tenho nenhuma fonte de renda, um meio de renda que possa me manter lá fora. Você quer dar suporte para essa população que diz que precisa do garimpo para viver? É isso. É dar emprego para esse povo, assistência social, etc. Para eles não terem que fazer essa atividade. Para fazer a exploração do ouro, são necessárias várias máquinas. Seu Israel conta que algumas, eles conseguiram esconder do exército. Aqui tem muitos motores enterrados, ali naquelas caixas ali. Tem dois motores enterrados. Aí é só eles saírem para vocês voltarem. Voltar a trabalhar. Como é que nós vamos fazer? Os garimpeiros trabalham em turnos de 12 horas. É um processo lento e constativo, até sentir o ouro nas mãos. Daqui, seu Israel, até o ouro sair lá em cima, quanto tempo demora? 15 dias. Nesse punhado de areia que está na minha mão, tem ouro? Tem. Para chegar ao metal precioso, os garimpeiros usam um dos maiores vilões do garimpo. O mercúrio. O risco do uso de mercúrio no lábio do garimpo é a contaminação dos próprios trabalhadores que trabalham na extração do ouro. E também a contaminação de toda a cadeia trófica, de toda a cadeia ambiental, o ecossistema de entorno, onde está sendo feita a extração de ouro. Este líquido prateado atrai as partículas de ouro e ajudam no processo de separação da terra. Mas também pode causar graves problemas à saúde. Ele pode afetar qualquer órgão ou sistema, mas os mais comumente afetados são o sistema nervoso central, os rins, o fígado, o coração. Restos do material são descartados no próprio garimpo, na terra. O mercúrio da água, você bota num buraco desse. Num buraco desse, bota mercúrio. Esses aqui, pode botar. Aí está fora de água do rio, não está? Dificilmente poderemos pensar, por exemplo, em reutilização de uma área de garimpo, por exemplo, por produção de alimentos. Não seria viável. Ou na água, principalmente nos casos em que a extração do ouro é feita por balsas que vasculham o solo dos rios. Esse mercúrio cai no leito do rio, ele entra na cadeia alimentar, ele chega até os peixes e os peixes, que é a fonte de alimento dos seres humanos, acabam contaminando as pessoas que se alimentam desse peixe contaminado com o mercúrio.